Príncipe André à família real não tem descanso de Carlos III segue pisadas de R. O príncipe André está a ponderar seguir as pisadas do sobrinho, R, e escrever também um livro com a sua história. Segundo o da Mirror, o irmão do rei Carlos III pretende esclarecer a polémica à volta da ligação a Jeffrey Epstein e colocar os pontos nos is sobre as acusações de que foi alvo de abusos sexuais de uma menor, acusações essas que o obrigaram a afastar-se da posição que ocupava na família real. Além disso, vai ser benéfico a nível financeiro, seguindo as pisadas do príncipe R que lucrou mais de 20 milhões de euros com na sombra.